Aê, barulho bonito aí pro oito aí nessa porra, mano. É o maior que tão foda, meus irmãos, certo? Assim como o futebol que já é lebrado, Felipe Sousa, bora também é do clássico, o moleque do tanque, das pares de real. Passa bonitão, mano, quem tiver isqueiro, flash, qualquer porra aí que essa que eu vou filmar, eu vou mandar pra eles. Passa bonitão naquele pique, acente a luz aí, flash aí. O isqueiro que é seu historinho, mano. Não sei se vocês já ouviram, mas eu creio que sim. Tá no posto, Felipe Sousa. Felipe Sousa tá no celular do meu treino. Tá lindo pra caralho. Se puder abaixar a luz, dá um pouquinho, ele vai fazer. Só um pouquinho, né, Felipe Sousa. É assim, ó. Eu mesmo nem sei o quanto vai curar, nunca me importou, onde tu vai dar, onde quer chegar. Se me ligar a de novo, que vai demorar. Sabe a que elas querem seu lugar. Se me ligar a de novo, que vai demorar. Sabe a que elas querem seu lugar. Tô arrepiado, só que não é aquela parte, tô arrepiado. Tens, ó. Deixa eu parar o óbá. Deixa eu passar 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 o óbá. Quanto vai durar Nunca me contou Onde isso vai estar Onde quer chegar Semelhado O que vai demorar Maravilha Seu lugar Sem palavras, mano Muito obrigado, é geral que veio Tá ligado? Sem palavras, mano Vocês estão foda pra caralho